Fala galera, quem fala é o Pedro, com mais um vídeo dessa vez jogando Baldur's Gate Bom, eu acabei perdendo a parte da gravação aí, mas eu não avancei muito não Bom, agora a gente tem acompanhado o Gale, que é o mago É um mago, enfim, você encontra ele aqui nesse portal Mas vamos continuar aí, acho que dá pra gente subir de nível, vamos lá Vamos subir de nível então Madrãozinho, a gente ganhou cura-ferimento, destruição colérica, benção, graça divina, heroísmo Destruição contra o bem e o mal, destruição, cauterizante, escudo da fé, destruição, trovejante Obteve uma habilidade passiva Ok Se rolaram, calma, defesa Mais um bônus na classe de armadura enquanto usada a armadura Ok, então eu imagino que nossa armadura sobe uma classe Ok Duelo, recurso passivo Enquanto usada uma arma corpo a corpo Corpo a... Enquanto usada uma arma corpo a corpo Que não seja de duas mãos Ou versátil em uma mão E nenhuma arma na outra mão você causará Ok, tá Tá, então no caso o padrinho que eu tô usando Um martelinho e um escudo Causa mais dois de dano e uma rolagem de dano Com arma No caso eu tenho que tá Usando uma arma não Eu só não entendi essa da arma Arma versátil Combate com armas grandes Se rolar um ou dois de dano Para ataque com arma corpo a corpo De duas mãos Ok, então pelo que eu tô entendendo Uma arma grande é considerada uma arma de duas mãos Ok Em proteção Enquanto usada um escudo causa Eu acho que eu vou pegar esse Esse Porque Imagina que tem como a gente Pegar uma arma grande E conseguir fazer ela ficar de uma mão Tá Aqui a gente tem Duelo forçado Destruição colérica Dano da arma Possivelmente Amedronta seu alvo Ele tem desvantagem Testes de habilidades Ok Comando Ah, esse comando Parece ser interessante Até Não vou mentir não Esse duelo Interessante Duelo forçado E que são Cauterizante Causar uma Ah, encendeu O alvo Passa aqui Vamos Uma coisa Parece ser um Cumbinho bom aí Interessante Calma Se eu fazer o cara Usar o duelo forçado E fazer ele ficar com medo Medo eu sei que o cara não me ataca Alguma coisa assim Não sei Vamos Não sei o que eu tô pensando Ok Expulsar morto vivo Ele apresenta um símbolo Ok Expulsar todos os mortos vivos A condição acaba ao sofrer qualquer dano Ok Invocar duplicidade Invoca uma ilusão para distrair seu inimigo Você As olhadas tem uma vantagem Encontra uma criatura Tá, ok Criou um clone Padrãozinho Ela tem esse comando Mas a gente já tem Criar ou destruir água Invoca chuva ou destruir uma superfície baseada em água Ok Não vamos ficar mexendo muito nisso não Por enquanto E agora O Gale Mago Especialização disponível Invocar abjuração As magias de abjuração invocam Invocam proteções, banam inimigos e anulam magias Portanto são adequadas para quem busca defender a si mesmo e aos outros Aprender magias de abjuração A partir do caminho Ok Tá, então pelo jeito abjuração Tipo Tu Tu é um mago para counterar mago Acho que seria isso Evocação As magias de evocação canalizam energia elemental para realizar encantamento e ataques poderosos Os especialistas nesta escola se chamam de evocadores aprendem magias de evocação Tá, pelo jeito tu vai mexer com o elemento Então imagina que aquele bagulho padrão de água, fogo, terra, vento Aí nesse meio deve ter um Deve ter veneno Deve ter uns negócios a mais Deve ter raio também Tá, necromancia Você caminha pelo vale das sombras e da morte Das sombras da morte Faz muitos amigos lá Aprender magias Tá Imagina que tu faz reviver cara Invocar gente morta Essas coisas Com viração Movido por uma forma de movimentação Ou seja, o arcano favorito envolve invocar criaturas e objetos Bem como deslocá-los no espaço Ok Lantamento Sua magia Sua magia influencia, seduz e distorce a vontade e a convicção de quem estiver ao seu redor Ok Adivinhação Você é capaz de atravessar o tempo e esculpir o futuro Como uma espécie de argila temporal Moldada na forma Tá Ilusão Você é especial em se devendar Recompor o tecido da realidade Para enganar os incautos Os ingênuos Os ingênuos e os monstruosos Paladino E até hoje eu ser paladino Não pode ficar mexendo com essas coisas erradas E eu não sei se tipo Em algum Pelo fato dele ser necromante Em algum momento Eu tenho que me envolver com necromancia E sei lá Acabe só virando um humano Com uma espada em um escuro Então eu vou de conjuração Se era climático Ok Seu teleguiado Facas de gelo A disfarça eu acho que já tem um Recor apressado Queda suave Convocar familiar Olha o nauseante Vamos conhecer se era climático Arremessa mais Será que causar dano Possivelmente Cria uma superfície de impacto Tá Eu acho que esse Vai ser mais interessante Eu acho que esse Míssel Mágico Tem uma superfície de impacto É melhor Veja se for Apenas Música Apenas Temos Apenas Temos 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 Vamos deixar ele ai, vamos deixar na dele Se mano ai, Astarium Não, o cara ta Pra mim ele ta metendo o louco Não, assim, esse cara tem uma adaga e ele tem duas pernas, dois braços e uma cabeça Pode ser o suficiente pra ele ir lá e matar, né? Eu estava esperando por uma alma gentil, bem, não se preocupe Grande erro, né? Acho que a gente tem mais força do que destreza, né? Não sei Agora a gente tem que enfiar a mão na cara dele Mas igual com os Javali no primeiro vídeo, só dá uma martelada na cabeça Parece ser cruel, e é, e realmente é O que você e aqueles freaks tentacos fizeram para mim? Eu vou saber Você arrecada pequena Seu mente se torna, você está olhando fora do meio O que você está olhando no meio das ruas escondidas, escondidas e buscas Você tenta manter a lembrança, mas ela se torna para o cormão A luz, o medo O que foi isso? O que está acontecendo? O que está acontecendo? É aqueles monstros tentacolados O que eles fizeram, o que eles colocaram em nós O que eles colocaram em nós O que eles criaram uma conexão O que eles levaram a você também Eu vi isso durante... o que aconteceu O que aconteceu? O que eu acho Olha o dentinho do humano Parece um... Um dente do cara maior do que o normal Ah, um espírito kindred Meu nome é Astarion Eu estava em Baldur's Gate quando esses herpes sentaram-me Baldur's Gate é o nome do jogo. Caraca, a sua nome desse jogo é muito boa. Um prazer. Então, você sabe algo sobre esses worms? Eu acho que ele já é diferente. Esses worms já estão afetando-me. Eu posso sentir-o. Agora, o que fazer com ele? A gente é ser humano, a gente confia em ser humano. Elfo confia em elfo e assim vai. Você sabe, eu estava pronto para ir para isso alone. Mas talvez estirar com a herd não é uma ideia tão ruim. E você parece uma pessoa útil para saber. Tudo bem. Eu aceito. Leon. As ele se juntou a sua parte, sua mente dança com os pensamentos de um perfeito, bonito corpo. Mano, esse bagulho do tempo sombrio ainda vai dar história, tá? Como evoluir aí assim, mano? Vamos lá. Esconder-se, disparada e desengaja. Vamos lá. Vou lá. Vamos lá. Vou lá. Vou lá. dor de mente morrendo o monstro moro imbundo cara quanto tempo que eu não escuto a palavra eu não escuto não que eu não leio a palavra amor imbundo cara eu acho que eu nem sei o significado disso o significado exato se der emoção é isso mano gente era amigo gente lutou junto a gente não estou juntos Seu bicho é do mal, cara. Só tava me usando. Finalizou, né? O monstro, a morte é muito boa para ela. Em momentos que o jogo nos permite ser cruel e ser conveniente para a gente, a gente vai ser cruel. E daqui segue. É aquela mulher verde lá do começo do jogo. É, alguma coisa. Lazel. Lazel. Lazel, sei lá. Vamos lá conversar com os humanos aqui. Acho que capturaram ela. Os filhos do anticristo capturaram a mulher. O que é isso? O que é isso? As suas palavras flutam para ela, mas você nunca os fala. Eu sei o que cresce dentro de você, e eu sei de uma cura. Lembre-se de quem nos contou para deixar eu morrer no Nautiloid. Nós não podemos nos confiar. Vamos, mas não é. Vamos pedir para os caras derrubarem a armadilha. Mano, a gente derrubar a armadilha e... E dar fim aí nesses bichos. Quem tem que confiar na mulher verde e confiar nos caras vermelhos? Você está certo. Ninguém está seguro se essa coisa vai perdido. Nem mesmo nós. Danez? Certo. Mas eu não vou me unir a essa mulher verde, não. É só para que ela ajudou a gente no comecinho do jogo. Você ainda tem uma chance. Me unir ou morre! Não! Você GRATOSO! Rato! Eu não vou matar esses caras não, mas matar eles é... Não tem, não tem o porquê Eu colei nela pra mandar bola de fogo Eu não vou, eu não vou matar não Não tem o porquê eu fazer isso Pô, matar os caras é... Incompetente Sempre tem um incompetente pra errar E esses negócios de juramento quebrado? Rapaz, eu acho que eu não podia mentir Como é falar? Nossa, mas eu não poder mentir, cara E daí que segue, né? Eu não vou matar, mano, que eu... Já fiz esses atos aí Já menti Não vamos, não vamos piorar a situação e matar eles Não, ninguém matou ninguém aqui, não Fica assusta aí, mulher Por favor, me ajuda Ah, ela vai matar Um espasmo aperta o seu Eu tô tendo um ataque cardíaco Realmente o jogo é realista Cavaleiro perjurador Cavaleiro perjurador Cavaleiro perjurador Mano, agora a gente entra naquele negócio, né? Se esse cara vinha atrás da gente Mano, eu vou mirar na cabeça dele Não vou mirar na cabeça dele pra ser mais... Não, mano Xelai, Xelai E essa mulher a gente vai se manter longe dela Não, não é o que eu acho, mano Sacrifice-se para um gato Tanta mediocridade Não, mano Eu não vou me unir a essa mulher, não Os bichos com aparência de demônio Era aqueles, mano Mas eu acho que a verdade O verdadeiro demônio era ela O mago tá quase morrendo É interessante porque eu não tenho mais poder de paladino Porque meu juramento foi quebrado E aí, como que eu continuo agora? Eu não tenho mais magia, eu não tenho mais... Não, eu tenho minhas magia ainda Mas eu... Sei lá, eu acho que eu tinha alguma vantagem em ser paladino Que eu não tenho mais Sei lá, eu acho que eu não ganho mais poder Ok, começou uma cleticinha aí Abre a porta do sangue Ninguém vai entrar Isso aqui é um lobo, um cachorro Abre a porta do sangue Abre a porta do sangue Não! Perfilou o... O ladinho do cara, mano Perfilou o fim dele, meu coração Eu faço uma fila, cada um vai indo e cada um vai apanhando um de cada vez. Que isso, cara? É o cara com estilo, né? Tem que ter um cara com estilo. O botou a boca no trombone, vamos lá, acerto crítico, acerto crítico. Atacou duas vezes com as duas vezes, agora mata, dá fim aqui nessa mulher. Eu acho melhor nosso mago ficar meio de longe, tá aqui nada, 24 de dano, 2 a 7 de dano. O barulho, não fez barulho que bateu em algum negócio louco, esse cara deu um cara batendo no cachorro. 8 de dano. Ah, só perdeu o escuro. Ah, eu não tenho ataque a distância. Não dá nesse aqui, já tem dois de vida, né? E ramo. Incompetente. O que você faz barulho? Apenas, você pode acertar em algum negócio, como você é uma fonte por me dar um todo? O que você faz barulho? E um abrigo. Tô, não tem dois, eu preciso perceber que é um... Apenas, você pode difícil de lutar. E uma gilhar por me dá uma enquero. o que que é isso cara tá com banha de porco ó banho de porco aí e aí e aí a gente tem raio de fogo onde 10 e nesse aqui a nossa costa da gente tava esse né e com incompetente sempre tem um incompetente a semana não sei se ele vai viver o amor o banha pega fogo e talvez talvez e talvez banha pega fogo bom então vamos como é que eu usei o ataque de fogo lá né não sei lá e esse jogo tem umas coisas que é bem pensada e eu não quero arriscar que sei lá vai cair uma faísca no negócio e exploda tudo o problema tem desvantagem em tudo e isso é porque eu perdi não é negócio de paladino aqui ó e aí vai eu vou lá acho que não tem isso não e aí e tá botando fogo no e no bichão o que não se amou isso em pedra e eu só tenho um competente outro competente competente em dobro cara e como pode o saco que olha o nome do e o nome competente o nome da coisa ah não e mandou no jeff eu vou testar esse ataque aqui mais forte raio traço amor não raio traçante e vamos pensar o maluco aqui e o 3 de traçam o maluco incompetente eu vou provar que a gente não é incompetente vamos acertar né vamos ter um mago mão mágica deixa essa mão mágica aí e aí o mago já mandou dois e já mandou dois para outro plano ou tem que ser cara tinha esquecido dele para falar as batalhas desse jogo é bem longa é só para esse outro a gente Se aparecer outro, a gente mata também. Não tem problema, não. A gente só pega o dinheiro deles. Fábulos de Faerun, segundo. Luvas de poder. A gente roubou? Não sei, parece como vermelho, então eu acho que fizemos ilegalidades. Mas o cara tá morto, mano. Há crianças aqui, você fã! Nós estávamos correndo por nossas vidas. Não, não. Não, não. Mano, eu falo que essa racinha aí de ser humano é complicada. A thefta foi reportada, e parece que você é o único suspeito. Escolha o seu próximo passo. Você pode ter falado o seu caminho fora desse lugar, mas não haverá performance de repetição. A gente morra em tudo. Ela estava tão perto. Muito, muito, muito tão perto. Mas lá, você precisa comer tudo o trabalho. Eu abriu o olho, né? Tô bem, mano. Esse povinho aí fica dormindo, cara. A gente encontrou aí a gruta. Entra a gruta. Tá. Pode explorar a gruta. Pode explorar a gruta. eu tenho que ele manda que salvou a gente tem que salvar tem o rolan via e cal o boi sonhado boi entediado boi estranho que que esse é o boi estranho e aí eu falo bela que é tudo é você e o boi fala obrigado imperfeito de uma maneira perfeita e eu não escutei isso não né e eu não escutei isso e aí esse foi o mu a vamos deixar aqui vamos para o nosso acampamento que a gente resolve aqui para aquele boi não é aquele boi não puro que eu ali não tá tá legal não uma que ele mula vamos é um dia ainda o humano lá mano que me espera Vem cá Deixa ele, né Aquele cara lá Esse cara vai me matar Olha o tamanho dele Esse mano vai me matar Ou sei lá, mano Esse Aura de coragem, aura de proteção E aura de ódio Esse cara Não parece estar puro De forma alguma Perjurador? O que é perjurador? Perjurador Eu estou aqui Para mostrar o caminho Você me chamou aqui Eu não te chamei não, filho Calma Eu não sei o que é perjurador Quem é você Não preciso de ajuda Caminho para onde Por que é perjurador? Eu fui o primeiro O primeiro a sugerir O primeiro a sugerir O primeiro a sugerir Quando um outro Oito é perjurador Eu não sei o que é perjurador Eu ouço o seu desespero Eu vejo o seu desespero Eu vejo o seu desespero Eu guio o seu dedo Ouro Ouro Não, tá Eu dei uma olhada aqui Perjurador É um maluco que Bem que Se tu deu Tu consegue entender Mais ou menos O que é o sentido de perjurador Mas perjurador Para quem não Não sabe Que eu acabei de dar uma lida É um maluco que O cara faz um juramento E quebra O cara Fiz uma Fiz aí uma promessa Para ele mesmo Um juramento E Quebrou esse juramento Isso é um perjurador No caso Eu me enquadro Perfeitamente No Em ser um perjurador Já que eu era um paladino Tinha um juramento Lá dos paladinos E eu quebrei Eu Pô Os caras falam Só faz o bem Mas eu menti Menti pelo bem Fiz a mentirinha Do bem E me dei mal Porque não existe Mentira do bem A gente mentiu Por um momento Eu pensei que a gente Já tem um ataque cardíaco E morrer Mas não Na verdade Apareceu esse mano aí Oferecendo Oferecendo nada Olha a intenção Esse mano Não tem uma aparência Da hora Eu Como você Abandono Minha causa Mas muito Pode ainda ser Acabado Seu Oito Está Bocada Uma luz Com um novo Fade Um novo poder Está Acabando Bom Seu Lamento Seu Giramento Foi Quebrado A luz Antes De você Está Desaparecendo Um novo Poder Está Despertando Amor Não sei Então tipo Se eu Ficar muito Tempo Com esse Bagulho De giramento Rompido Eu Perco Meu Poder É Isso Mas Então Tá Então A gente Vida Um Paladino Tá Pelo Que eu Entendi Pelo Que eu Sei Só Pra Falar Tem Eu Não Sei Muito De RPG De Mesa Nem RPG Eu Sei Que O Baldur Ziqu É Inspirado No D D Quinta Edição Acho Que É Isso Não Sei Qual A Diferença Da Quinta Edição Quarta Terceira Segunda Primeira Se tiver Sexta Sétima Não Sei A Diferença O Que Eu Sei O Paladino Ganha O Poder Eu Acho Que É Dos Deuses Um Negócio Assim Mas Eu Não Entendi Se A Gente Virar Um Perjurador Paladino Perjurador A Gente A Gente Ganha O Poder Da Onde É possível, mas uma promissão não deve ser fechada. A riqueza deve ser sacrificada, e você é tão recorregada. É bom considerar primeiro o que é ganado, e o que é perdido no bargain. Se você deseja fazer isso, fala comigo novamente. A escuridão será o seu sujeito, o morto irá marchar para o seu ritmo, mesmo agora. Essas sombras se juntam em você, sentem os fracos na sua alma, eles sejam usados para ser aflicados. Tá, então a gente vai se unir a um deus aí das sombras, mano. Eu serví a um deus nobres. Eu lutei por ele, sem dúvida ou desigualdade. Onde sua luz brilhava, minha espelha seguiu. Em seu nome... Eu acreditava-se, colocava-se milhares na sua espelha. Eu acreditava que nosso maior objetivo requer tanta brutalidade, tanta sacrifício. Mas sua luz era tão radiante. Eu acreditava-se, colocava-se milhares na sua vida. Eu acreditava-se, colocava-se milhares e corrupção do caminho que me levou. Quando eu finalmente vi a verdade, ele não seria razão com ele. Então, eu terminava-se. Por isso, eu fui chamado Oath Breaker. Descobriu mais um pouco da lore dessa semana. Não sei se dá... Será que dá pra ele virar tipo o nosso companhia aí? Ou ele, sei lá, virar tipo um mestre, nossa. Regressos são para aqueles que agirem de forma diferente. Eu não sinto nenhum tipo de desejo. O que está passado, está passado. Nós estamos aqui para discutir o seu futuro. Não se preocupe, não se preocupe. E se tornou-se de novo. Você é nascido de uma fonte viva. Esses poderes podem ser usadas para o bom ou o mal. Seu perigo não vai te impedir. A escolha é a sua só. Sofrimento vingativo. É uma subclasse. Agora eu sou um paladino perjurador. Você rompeu seu juramento sagrado em busca do poder e da ambição. Não foi em busca do poder e da ambição. É só que eu menti. Eu menti uma vez. Agora sua escuridão pode guiar o seu caminho. Só a escuridão pode guiar. E eu ganho aí o poder do sofrimento vingativo. O alvo sofre 1.4 de dano necrótico a cada turno. Rapaz. Então a gente aí é um paladino do mal né. É o paladino do mal. É acho que eu vou encerrar o vídeo né. Eu fiz bastante coisa. É uma batalha. Eu descobri um canto novo. Não sei nem se dá para chamar isso de um EP2. Um episódio 2. Vamos lá né. Esse foi o vídeo. Espero que tenham gostado. Valeu falou e fui.